Recanto Caipira, a enciclopédia da música verde e amarela com Sandra Cristina Peripato. Vadico e Vidoco Milton Passos, o Vadico nasceu em Olímpia, no interior do estado de São Paulo, e João Nieto, o Vidoco, nasceu em Pirangi, também no interior do estado de São Paulo, que de início formou uma dupla juntamente com seu irmão. Foi no ano de 1959 que Milton e João se conheceram na capital paulista e começaram a cantar juntos, nascendo então a dupla que ficou conhecida como a dupla Café com Leite. Sulim e Marrueiro levaram a jovem dupla Vadico e Vidoco aos estúdios da Rádio Nacional de São Paulo e foi com a ajuda do compositor e radialista Anacleto Rosas Jr. que eles foram contratados pela gravadora Copacabana, onde gravaram pelo selo Sabiá os dois primeiros discos de 78 rotações e o LP Relíquias de Amor. Vadico e Vidoco foram ganhando prestígio no meio artístico reconhecidos como grandes violeiros. A dupla se apresentou nas rádios Tupi, aparecida e recorda, além de terem realizado shows em circos pelo interior paulista, além dos estados do Paraná, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Se apresentaram também nas TVs Tupi e Globo. Vadico e Vidoco chegaram a se separar por um curto período de tempo e na ocasião Vidoco chegou a formar dupla juntamente com José Vieira, o Abel, que na época ainda não havia formado com Sebastião da Silva a dupla Abel e Caim. Vidoco convidara o José Vieira, que tinha voz parecida com a do Vadico. Atuaram juntos em alguns programas de rádio e shows em circos, até que apareceu uma oportunidade para gravar em um disco. Vidoco, no entanto, achou melhor chamar o antigo parceiro, sem nada ter dito ao José Vieira. Este, por sua vez, quando chegou ao estúdio de gravação na hora combinada e soube que o Vidoco já havia feito a gravação com seu antigo parceiro, decidiu então deixar a dupla. Vadico e Vidoco gravaram apenas dois discos de 78 rotações e cinco LPs. Vadico faleceu no dia 1º de fevereiro de 1989, vítima de doença de Chagas. Vidoco faleceu 15 anos depois, em 18 de outubro de 2004, em Itapira, no estado de São Paulo, cidade na qual foi vereador e recebeu o título de cidadão itapirense. Apresentamos Recanto Caipira, a defesa da viola e de seus intérpretes com Sandra Cristina Peripato. V soda e desculpa, não foi um livro. Bispo Caipira, a defesa da viola e de seus intérpretes com las guerras. ... ... ... ... ... ...